Essa é a mamãe. Ai, que gostoso. Essa é a mamãe. Essa é a mamãe. Essa é a mamãe também? Hum. Ah, forte. Forte, tem que morder bem forte. Começou. Um abraço. Aqui na nossa. Aqui. Olha só. Opa. Essa é a mamãe. Como é a mamãe? Como é? Essa é a mamãe. Acabou. Tchau, tchau.